Beleza Não, não, o Lula não chegou não Ô ministro, boa tarde Ah, eles vão esperar o Lula, o Jimmy e o Barroso Ah, o Lula chegou Ah, o Lula, o Lula, o Lula Boa tarde, presidente Presidente, ministro Presidente, tudo bem? Tudo bom, presidente? Dá uma palavrinha Quanto vai ser hoje, presidente? Uau! 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 Uau!